Tem que doercer, viu? Porque faltam médicos e remédios. Senhores vereadores, chegou a hora. Ei, vicio, desce do muro e venham pra cá. Aqui que é o lugar de vocês, representando o povo. Salve o Rio Jacaré, não deixem ele morrer. Baderna, que a gente já foi chamado de badernero. Baderna e vandalismo na situação do nosso município. Agora uma canarona melhor, educação de qualidade já. Eu sou o seu futuro, esses são os nossos pequenos. Pensem na cidade que vocês estão dando pro filho de vocês. Tem denúncia importante aí, né? Mãe e obra escrava é crime. Servidores, servidores caris, trabalham por bem menos de um salário mínimo. Gente, isso é crime. Todo servidor tem que receber um salário mínimo. Aí tem as fiadinhas do povo. Até Ribeiro, não aguentou. O que a gente tem que aguentar? Traga umas cartazes aqui pra frente, gente, pra milênios. Vamos lá, o grimpinho de guerra. Iiii, cadê a CPI? Iiii, cadê a CPI? O que vocês estão esperando, vereadores? Descem do muro. O lugar de vocês é aqui, do lado do povo. Os oportunistas não me representam. A gente não está aqui com politicagem. É aqui agora do povo de Canarana, que espera uma cidade melhor. Da luta eu não me retiro. Cadê as rirminhas? Cadê as rirminhas? Atenção, secretário de saúde. O povo não aceita os mesmos erros. Cadê os cartazes? Cadê o grupo mudança com responsabilidade? Ops, subiu. Gente, não é hora de se esconder. É hora de vir pra rua. É hora de lutar pelo melhor do Canarana. Agora é a vez da ADA. Saúde sucateada. Farmácia básica desfalcada. Canarana está acabada. E nós vamos deixar isso? Não, é o nosso município. É o futuro dos nossos filhos. Vem que vir pra rua. Não tem que ter medo de perseguição. Só perseguir, abre a boca. Vem pra cama dos velhadores. Procurar a justiça. O que não pode deixar de acontecer é isso que está acontecendo no nosso município. Trabalhar e não ser pago é trabalho escravo. Acorda, Canarana. É hora de mudança. Não vamos deixar que o ano de 2014 seja igual ao de 2013. Pelo amor de Deus, porque não aguenta mais quem trabalha tem direito de receber. Servidor tem que ser bem valorizado. E você, população. tem direito à saúde, à educação, à esporte, ao lazer. Olha pra nossas praças. Olha o que encararando. O nosso município está se transformando. A cidade, as estradas. O pessoal não tem estrada pra vir pra rua. Quando chove, tem que ficar todo mundo com as casas. Então vamos lá com o gridinho. Oh, oh, canarana, acordou? Oh, oh, canarana, acordou? Oh, oh, canarana, acordou? Quem quiser usar o microfone, fique à vontade, gente. Não tenham medo. Exercer o seu direito de cidadania, de pressão. O que você fica falando é o que é? Batera e vandalismo na situação do município. Não confunda essa reação aqui do oprimido com a violência do opressor. Eu queria fazer uma ressalva aqui ao povo de canarana que não acordou ainda. O que tem que estar aqui dizendo aqui, isso aqui é uma manifestação pra pro ar. Então ele tem que acordar e vir pra rua pra testar contra essa pandanheira que tá aí, gente. E acordar também com esses aleadores que só tem boca pra falar quando tá na Câmara. Ele vai descer e morrer. Corre pra perto dele. Os vereadores que tem, tem que decidir ou tá do lado do povo ou tá do lado do prefeito. Vamos reunir e vamos lutar pelo município melhor. E o nosso município é o mais atrasado que tá tendo o estado da Bahia. Isso é uma vergonha. Nós não podemos aceitar isto. Nós votamos. Eu mesmo, eu fui de uns que quase apanhei por causa desse presente aqui em canarana. Voltei pra melhorar. Não tô vendo milhão nenhuma. O que eu tô vendo é uma pandanheira. É faltando remédio, é faltando médico. Entendeu? E a gente correndo pro município de Lávão, correndo pro outro município e estamos vendo quem é o nosso município. Então chegou a hora, gente, vamos acordar, saíam da feira e saíam da manifestação. Vamos lá e vamos pra rua pedir mais responsabilidade, compromisso com esses aleadores que estão aí. Pois é, o pessoal fazendo vaquinha no hospital pra comprar alimentos é uma vergonha. Eu sei que melhor. Eu não estou criticando o prefeito. Eu vou entender e espero que melhore. Eu tenho esperança. Que assim como eu já falei que eu critico, amanhã depois eu posso estar falando se mudar. Mas se continuar com essa pandanheira que tá aí, eu só tenho que falar. não vou corrigindo. CPI é um meio de investigação porque a gente não tem que impedir pra esse desmando acabar. Vamos lá. E cadê a CPI? E vereadores, cinco estilos, o grande de vocês é do lado do povo. Cadê os vereadores? Só tem alguns que se mostraram do lado do povo que nunca fugiram da luta. Cadê os outros vereadores? Ainda a maioria da Câmara, tá que indeciso. O que é que vocês querem mais que uma sociedade acúmica? Vamos lá, gente. E, 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 cadê a CPI? E, e, cadê a CPI? Vereadores, deixam de cima do muro. O lugar de vocês é representando o povo. a gente precisa saber que se a gente colocou, a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Se fosse uma campanha, como tava tudo cheio de gente, agora pra lutar sobre nossos direitos, cadê os outros? Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo da corda? Para colocar a corda, vamos lutar pelos nossos direitos, porque do jeito que tá, não pode ficar. O hospital, tá um caos, tá uma vergonha. As escolas, eu duvido, sinceramente, eu não acredito que as aulas comecem em fevereiro, porque as aulas não tem como começar, as escolas, tá um caos, nada de tomar providências até nessa altura do campeonato. Fevereiro tá chegando, vamos ver se as aulas vão começar. Não tem como continuar assim, se a gente colocou, a gente tem direito de exigir, de lutar pelos nossos direitos. Agora, falta cada um procurar os seus direitos, os seus direitos, cobrar, e a gente colocou, a gente tem que cobrar também, tem que lutar, né? Os variadores, eu gostaria agora de passar a palavra pra algum variador que esteja aqui presente, porque falar bonito é fácil, subir e falar, subir e falar, é fácil. Agora, eu quero pensar aqui agora do lado do povo e defender a nossa casa. e aí, um convite, deixa a menina, correr e essa gata que fez. E aí, a gente vai acarar, acordar, vamos lá, gente! Bom dia a todos, eu estou aqui buscando a solução, né, que todos venham, saiam de cima da calçada, vamos pras ruas, manifestar, tem uma resposta, desse movimento que estamos fazendo aqui hoje. Não tenha medo, nós estamos reivindicando os nossos direitos, então, nós temos que estar unidos, unidos para melhorar a situação do nosso município, município sem médico, sem medicamento, sem respeito, né, porque o nosso gestor não tem respeito pelo cidadão de Canarana, então, nós estamos aqui lutando, com os nossos direitos, com a nossa vida, com a nossa vida, educação boa, não tenha medo, gente, venham, unam-se a nós, para que nós tenhamos mais força, unidos, jamais serão vencidos, então, todos, fazendo essa manifestação do bem de Canarana, obrigado. Bom dia a todos e a todas, quero dizer à população de Canarana que alguns dos vereadores que estão aqui presentes, inclusive, eu me incluo no meio deles, porque eu estou no meu terceiro mandato e nunca fui omisso no meu dever quanto vereador, quero dizer a vocês que fui eu que levantei a bola da CPI e nós temos cinco votos, depende de oito vereadores, isso depende de vocês, e sabem quem são os vereadores, que vocês votaram, e exija o direito de você fazer valer através da CPI, só através do meio de investigação lícito é que nós vamos conseguir decifrar o que existe na caixa preta da prefeitura de Canarana, porque não é justo que o povo de nosso município esteja passando por esse ato de humilhação que nós estamos vivendo nesse primeiro ano de mandato, não foi para isso que nós elegemos o seu reinão, e por isso que nós ficamos contra, porque a proposta foi uma e a ação é outra, a atitude não é essa, a saúde de Canarana está doente e não é preciso que se faça muita coisa, é necessário apenas que respeite o direito do cidadão, principalmente aquele que paga seus impostos em dias, por isso que o professor, o estudante, o médico, todos aqueles que sentem na pele a dificuldade de receber seu salário, venha para a rua e manifeste a sua vontade, não fique calado, porque o povo não pode ficar submisso a um tipo de administração que não respeita o servidor público, não respeita principalmente um gali que tem a função de limpar aquilo que ninguém quer e recebe menos de um salário por mês e passa 60 dias sem receber, nós não nos calamos, juntamente com o vereador Filito, a vereadora Sandra Janetti, nós tivemos diversas vezes no tribunal defendendo a classe dos trabalhadores, fizemos no Ministério Público diversas denúncias e o Ministério Público está acompanhando de perto e nós temos certeza que a nossa luta não vai parar ou tem justiça social para os pobres ou o Reinaldo nunca mais terá sossego. Gente, eu gostaria assim de aproveitar a oportunidade porque é decepcionante você observar um movimento como esse e a gente perceber que em Canarana nós temos um número altíssimo de professores que trabalham na frente. A gente consegue ver poucos rostos aqui porque a maioria se calou porque recebeu um mísero salário na sexta-feira. Nós só conseguimos ver a gente só consegue ver os professores a maioria dos professores que vem do povoado pegam carros e estão aqui porque não estão satisfeitos. Agora os professores de Canarana estão satisfeitos com o que está acontecendo? Não dá para entender porque a gente conversa com os professores a gente faz reuniões e a gente vê insatisfação mas na hora de mostrar a cara na rua o povo some o povo desaparece. Então está na hora da gente sair nós temos que sair das salas de aula de trás dessa mesa do professor e mostrar também que nós somos cidadãos que a gente precisa reivindicar não só o direito do professor mas o direito de todos direito das crianças direito dos velhos que precisam serviço também dos idosos então a gente não pode mais ficar nessa de que se o prefeito pagou o nosso salário 10 dias depois do que deveria pagar está tudo bem não não está nada bem então a gente tem que nós temos que realmente dar uma volta por cima quanto aos vereadores eu gostaria até de parabenizar Djalma Filito Sandria que tem dado a cara a esses vereadores que são dispostos mas e os outros vereadores que foi o povo que colocou aí e os outros vereadores que foi o povo que elegeu então a gente tem realmente que mostrar para eles de que o vereador é como o Dina falou o vereador tem que estar do lado do povo quem elege vereador é o povo não é o prefeito não então a gente espera se contar nós esperamos que em breve esses 5 votos se tornem 8 porque senão na próxima eleição esses vereadores que estão em cima do muro realmente vão ter a resposta que merecem valeu